Um dos jeitos possíveis pro estado acabar é simplesmente quando a galera se encheu o saco de esperar e resolveu os problemas elas mesmas. História da vez, em Cariacica, Espírito Santo, ali perto de Vitória, moradores se cansaram de esperar o governo reformar os pontos de ônibus lá, que tá tudo caindo, que vai ficar no sol, pilha de lixo pra todo lado, e construíram eles mesmos os pontos de espera ali de ônibus, de alvenaria, que é concreto, coloca tijolinho lá, tudo bonitinho, com telhado tal, banco com cerâmica, custou 500 pila pra fazer o ponto de ônibus, e o governo foi lá e mandou eles pararem e vão verificar, fazer uma inspeção de segurança pra ver se o negócio é seguro ou não. Quer dizer, se olha a foto do troço e você fala, mano, a república cai antes desse ponto de ônibus cair, velho, na moral mesmo. Mas ainda assim, vão mandar um engenheiro lá, quer dizer, não vão mandar porcaria nenhuma, né, porque o cara deve estar de greve ou sei lá, enfim, não vão mandar porcaria nenhuma lá, mas os caras ainda querem ver se o ponto de ônibus é irresistente ou não. E foi bem aquela coisa de galera se encher o saco, sabe? Eu venho falando disso, eu venho martelando disso bastante no canal recentemente, quer dizer, Vila Cosmos, Rio de Janeiro, daqui a pouco vai virar um meme, né, que dentro do Arthur da FGTS saiu com Vila Cosmos, não sei. Mas Vila Cosmos, Rio de Janeiro, que colocou cancelas na entrada dos bairros e aumentou pra caramba a segurança lá, isso aconteceu em Caxias do Sul também, galera se enchendo o saco, pavimentando as próprias ruas, fazendo esse tipo de coisa, cuidando as praças e tomando multa ambiental, por fazer esse tipo de coisa, já aconteceu, eu fiz vídeos sobre isso no passado, mas é legal ver esse movimento. Esse movimento, eu queria ser que é legal, vai estar lá na descrição pra você, mas é legal ver esse movimento, porque realmente a galera se enchendo o saco, parando de esperar o Estado fazer as coisas, resolvendo elas mesmas as coisas, o que é uma ameaça muito grande pro Estado, justamente por isso que os caras foram lá e falaram pra galera, pra população parar, porque eles queriam fazer mais uns 10, 15 pontos ali, pra ajudar a população e tudo mais, enfim, foi uma coisa comunitária totalmente espontânea, assim, na galera ninguém foi obrigado, não teve assim, ah não, bens públicos não são produzidos se não tiver intervenção estatal, tem um economista louco que defende isso, mas enfim, mas o Estado foi lá e mandou parar, porque essa é uma ameaça ao Estado, essa ameaça a estrutura do Estado, o que o Estado quer é a passividade, certo? Isso é um ponto que o Burton Folsom faz, é o Burton Folsom? Acho que é o Burton Folsom, faz no Boundaries of Order, se liga no nome do livro, eu posso ter errado no autor, mas é o Boundaries of Order, que ele fala, olha, o que o Estado precisa pra governar é que ele precisa meio que congelar a sociedade, ele precisa travar ela no lugar, porque o que acontece? Os indivíduos mudam, preferências mudam, mesmo a religião muda com o tempo, tudo isso muda, isso vai gerar novas demandas, e o Estado vai ter que se adaptar a isso, só como ele é muito lento, o que acontece é que as pessoas vão ficar putaça da cara e eventualmente derrubar ele, então o que o Estado precisa fazer é criar passividade, ele precisa falar pra você, mano, não pensa, não fica reclamando, não tenta você fazer as coisas, ok, para, todo mundo para, faz o seguinte, bem o decreto do livro da Inrange, o Revolta de Atlas, faz o seguinte, o que vocês precisam fazer é a exata mesma coisa que vocês fizeram ontem, fora isso, mas nem pensa, relaxa, que nós cuida, isso é o que o Estado precisa fazer, ele precisa que você desista, ele precisa que aconteça o que muito brasileiro ainda tem, mas tá parando, que é falar assim, pô, educação é uma porcaria, o Estado tinha que resolver isso, saúde é uma porcaria, o Estado tem que resolver isso, transporte é uma porcaria, o Estado quer isso, ele quer isso, porque daí você vai ficar parado, falando, tem que pagar imposto, né, pai, você vai ficar alagado, mugindo, pedindo para o governo cuidar de você, que nem gado pedindo para o agricultorista cuidar do gado, você sabe como é que vai terminar isso, agora, é legal quando a galera para com isso, você fala, não, pera, nós vamos tentar resolver isso, ah, o Estado devia resolver o transporte, vou eu resolver, que é o que? Uber? ah, o Estado tá uma porcaria educação, vamos nós fazer escola, ah, mas é legal, dane-se, vou fazer o que? Ficar com meu filho burro, não vou fazer isso, não vou sofrer esse problema, eu vou eu mesmo educar meu filho, a gente vai fazer escolas privadas, não sei, a gente vai encontrar outro método, não sei, isso é o que acontece, tem um livro também que eu já recomendei lá atrás, recomendo de novo, que é o The Beautiful Tree, vai estar lá na descrição também para você, que é um livro sobre como em várias favelas, em vários lugares pobres para todo mundo, do Quênia, Índia, todo lado, inclusive no mesmo fazendo lá na China, perdido nos lugares lá, os pobres formam as próprias escolas privadas, porque eles falam, olha, o seguinte, escola pública é uma porcaria, então a gente vai educar os nossos próprios filhos, ah, mas não pode, meu irmão, eu já tô ferrado, você vai fazer o que comigo, na moral? Você não vai fazer nada, então tchau, vou educar meus filhos, sabe, a galera faz isso, e isso são iniciativas muito boas, esse é o tipo de coisa que a gente precisa mais e mais e mais no Brasil, a gente tá tentando aqui no Ideias Radicais criar plataformas pra ajudar isso, pra fomentar isso, pra divulgar esses casos, mas se você sabe desses casos, manda pra gente, manda no nosso e-mail, contatoideiasradicais, arroba gmail.com, manda lá esses casos, a gente quer saber pra divulgar disso e pra ter isso, e é esse tipo de passividade que precisa ser perdida, esse tipo de ação empreendedora na cabeça das pessoas que tem que acontecer, delas resolverem os problemas delas mesmas, porque é isso que vai criar as instituições, certo? É aí que você tem realmente o processo civilizatório, divagando ainda mais, sendo que esse vídeo é meio que uma divagação gigantesca, o que acontece? A galera confunde Estado com civilização, só porque tem um Estado que tem civilização, não necessariamente, você tem muitos Estados que são antissivilizatórios, na verdade você pode dizer por definição que Estado é antissivilização, mas aí a gente tá forçando muito pro anarcapitalismo, não precisa ir nesse canto ainda, né? O ponto é, a noção de civilização, a noção de pessoas se unirem pra resolver problemas, vai acontecer, você não precisa que você tenha um Estado fuzilando as pessoas, mandando, brigando, as pessoas vão falar isso aqui tá uma porcaria, é, tá uma porcaria, é verdade, tá muito ruim, quem concorda que tá muito ruim? Muita gente concorda que tá muito ruim, vamos resolver? E o que acontece? Os primeiros problemas resolvidos são aqueles que vão incomodar muito as pessoas, e você vai ter indivíduos espontaneamente produzindo bem público, porque eles estão de saco cheio, mano, mesmo que você não consiga explorar isso economicamente, isso é uma parte de economia, teoria de bens públicos, não excludente, não rival, enfim, é um bem que você não consegue excluir outro cara de ir consumir, e é um bem que o consumo dele não reduz o seu consumo, como por exemplo, segurança ou uma barragem, já argumentaram até que lighthouses, farol, eram bens públicos, bizarro isso, mas tem toda uma escola de economia que fala, não, isso nunca vai acontecer porque você tem o problema do caroneiro, certo? Que é o cara que vai se beneficiar, ele vai ganhar alguma coisa de graça, certo? Porque tem um monte de gente que vai pegar ônibus nesses pontos, que não pagou e não vai pagar por porcaria nenhuma, mas ainda assim ganha o ponto, e daí como vai ter o caroneiro que acontece, que todo mundo vai querer ser caroneiro e ninguém vai pagar e nunca vai acontecer, bom, resfogados, né? Quer dizer, isso vai acontecer porque o que o ser humano busca é satisfação e não lucro, é que lucro é um meio pra satisfação, mas se você tem uma coisa que te incomoda tanto que você vai querer resolver, o cara vai fazer, você vai ter organização civilizatória ao redor disso, você vai ter ação espontânea dos indivíduos querendo resolver seus problemas, e eles vão organizar isso por ordem de prioridade por o que que enche mais o saco, enquanto você tem uma comunidade pobre como o Cariacica, você vê as filmagens lá, meu Deus, o Cariacica tem os seus lados, mas enfim, quando você tem aquilo que você vê ali e você fala, cara, a coisa mais essência dos caras é transporte pra poder trabalhar e você vai lá trabalhar, é tudo de tá, chuva na tua cabeça, é só, é desgrava uma pilha de lixo, isso vai incomodar o suficiente pra galera resolver. Talvez eles não resolvam primeiro o problema que você acha que tem que resolver, talvez eles resolvam outro, mas isso revela um pouco sobre a prioridade dos problemas, né? um vídeo inteiro que é basicamente uma divagação em cima de um fato, o que é meio que o resumo do meu canal em várias partes, né? Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.